Música O seu sorriso é o meu sonho Em seu laço e na areia do céu Eu estudei só faz o tempo Gente, o seu cheiro está dentro de mim Mas é ruim, no longo do que chegar Eu acabo de encontrar De algum lugar E vejo sempre a pedido tal Prevencia Que na rua É o seu mal Eu só tenho que mandar um senhor Talvez me pareça que eu saia Que não vai piassar É o meu mar Que os maços é o seu Música Até a mamãe E o seu sangue só no sonho E o seu nosso maré E o seu rosto é o meu rosto Sempre sou de eu falar Meus meninos E o meu corpo tem o que me sentar Pra te mudar Per te mudar E o teu sangue E o meu silent driving voltar E Bau e da flora Te fazै Música 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 Música